Tá aí, o Ederson passando por aqui, primeiro a passar aqui, ele vai dar atenção, que legal, que legal, é isso aí, legal, bom, tá aí ó, o Alonso sem sorrisinho nenhum, aí, o Vargas, o Vargas, o Vargas, o Vargas, o Vargas, o Vargas, o Rubens, o Fux, eles estão parando do outro lado também então, né, ainda não, batalha, Vera, aí é tudo fazendo a festa, olha o Ederson aí, olha o homem aí, virou ídolo, virou ídolo, olha lá, olha lá, parou lá também, parou lá também, olha lá a menininha, a menininha, olha lá, o Hulk não ia deixar, olha lá, sensacional, a escala de diferença, olha lá, o menininho, o Edwin parou lá também, olha lá, olha lá, agora vamos puxar o Hulk, que ele não pode parar muito não, tá aqui a comissão técnica também, lembrando que o ministro vai ficar no hotel, é, o Rubens ali, o Hulk ali tirando uma foto, esse cara é diferenciado, o Arana tá ali embaixo também, dando atenção, ó gente, é legal demais estar aqui pra poder mostrar pra turma de casa, essas imagens exclusivas, né, da festa, da torcida, tá ali o Arana ali, e a torcida aí, ó, até o palmeirense gritando Hulk, olha lá, olha lá, onde eu tô aqui, ó, no meio da torcida do Atlético, tá aqui, ó, no brinco de olho, é, a torcida marcando presença, olha lá, a torcida é todo aqui, ó, aí, ó, a torcida marcando presença, olha lá, olha lá, essa torcida vai fazer uma festa hoje, ó, 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 olha que legal, vai fazer uma festa hoje, ó, 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 a empolgação, deixa eu ver aqui, eu quero mostrar a visão que a torcida do Atlético vai ter do campo, olha só, essa aqui é a visão que a torcida do Atlético vai ter do gramado, vai ficar aqui atrás do gol e detalhe, o gramado tá muito, Mas muito bom Então hoje não vai ter nenhum tipo de problema do gramado Então hoje não vai ter nenhum tipo de problema do gramado Não vai ter nenhum tipo de problema do gramado Boa noite, queria que você fizesse aí uma análise Com o que vocês, o Milito, que também acompanhou de longe Viu essa partida Um detalhe, o Atlético estava bem no jogo no segundo tempo Gostou mais do segundo tempo do que do primeiro do Atlético E a escolha também Obrigado 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 Obrigado